Olha, veja agora imagens de outro acidente gravíssimo que aconteceu na madrugada, desta vez na linha verde, uma das principais vias aqui de Curitiba. O carro seguia sentido São Paulo quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu no guardrail e depois em dois postes de semáforos. De acordo com as testemunhas, o motorista estaria sem o cinto de segurança. Acompanhe agora o que disse o socorrista no local. Algumas testemunhas estavam no local, disseram que ele trafegava pela linha verde, sentido São Paulo, acabou perdendo o controle, bateu no guardrail, rodou e em seguida bateu nos dois semáforos, tanto do semáforo da linha verde, tanto do semáforo para quem vem do bairro para a linha verde. A vítima aparentava estar sem cinto, o carro acabou rodando e aparentemente ela bateu com a cabeça em um dos postes do semáforo. Primeira coisa, quando entra no carro, coloca o cinto de segurança, item fundamental aí para você se manter bem.